Devia Eger! Me dá cobertura! Recarregando! Gente, desculpa, eu vou ignorar a carro de vocês e vou seguir meu instinto. Já desceu minhoca? Já avançou? Jesus! Eu vou desmocar que eu vou passar direto pro corredor. Vem, 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 vem! O outro tá na moto! Entra, 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 entra! 10 segundos restantes. Fechou! E planta! Porra, vamo! Ainda resta um agente inimigo vivo. Ainda resta um agente inimigo vivo. Desativador localizado. Proteja as bombas e desabilite o desativador. Os aliados destruíram o desativador. Sucesso dos aliados na missão. Sucesso dos aliados na missão. Devia, devia. Devia, devia. Devia, morre. Amarela. É no outro... É aí mesmo, dá. Trocando carregadores! É o IEG, o IEG. Descata amarela. Descata amarela. Descata amarela, IEG. Valeu. Tão em risco, des retrouvamos. Ainda resta um agente aliado vivo. Testa um agente inimigo vivo Desativador encontrado, destruam